O Superior Tribunal de Justiça decide que negativa de paternidade transitada em julgado não pode ser relativizada se não houver dúvida razoável. Os ministros da terceira turma definiram o entendimento de que a reanálise em ação de paternidade depende da demonstração de insuficiência de provas no primeiro processo ou de dúvida razoável sobre a existência de fraude em teste de DNA realizado. O entendimento foi fixado ao reformar a córdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que analisando o novo pedido de investigação de paternidade entendeu que a coisa julgada poderia ser relativizada diante de incerteza sobre o procedimento genético. O primeiro processo foi julgado improcedente com base em um exame de DNA realizado em 1990. Mas em 2015 o autor ajuizou a ação para que uma segunda investigação fosse realizada alegando que poderia ter ocorrido erro no teste genético. A Justiça Estadual aceitou então o pedido, destacando a necessidade da busca da verdade real e de se assegurar o direito fundamental à verificação da identidade genética. Mas o suposto pai recorreu ao STJ e destacou que o exame à época foi realizado em uma clínica renomada e alegou ainda que o acórdão do Tribunal Mineiro violou a coisa julgada e também aplicou de forma distorcida um entendimento do Supremo Tribunal Federal para abrir brechas sem previsão de limites quanto à investigação da paternidade. Mas o relator no STJ, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, destacou que a jurisprudência citada está ligada a casos em que não é possível determinar de forma efetiva a eventual existência de vínculo genético. O ministro destacou ainda que o pedido da nova investigação não está fundamentado na existência de um eventual problema no DNA que foi feito, mas sim nos mesmos fatos e fundamentos jurídicos descritos na primeira ação.